Fala aí galera, tudo tranquilo? Quem fala com vocês é o Hooligan, sejam bem-vindos a mais um vídeo e o... Eita porra! Obrigado, Elezer, pelo seu follow, meu parceiro. E sejam bem-vindos ao último vídeo da série mostrando aqui os pactos pra vocês. Eu sei que eu cometi alguns erros ao longo dessa série aqui, algumas informações que eu não falei, algumas coisas... Eu acho que coisa errada eu não falei muito não, eu posso ter obtido informação, mas coisa errada eu acredito que eu mostrei pra vocês o que eu vi aqui, então acho que estamos quitos, estamos bem demais, galera. E hoje a gente vai terminar com o Monge, o Caçador de Demônios e o Death Knight, o Cavaleiro das Trevas, o Cavaleiro dos Satanás. A gente vai jogar com ele e primeiramente vamos criar aqui o nosso Monge, seguindo aquele ritual padrão, se você não for inscrito no canal, se inscreva por gentileza. Estamos postando vídeo todos os dias e depois desse vídeo aqui a gente vai voltar a postar BG, BG eu não posto muito, mas vou começar a postar, vou dar uma treinadinha agora antes do lançamento do Shadowlands, que Shadowlands eu quero fazer muito PVP. E aí vamos fazer dungeons, postar umas dungeons do Shadowlands, postar o Tancano, postar mais um Stanator e aí quando lançar o pré-patch a gente vai lançar, colocar bastante conteúdo de pré-patch aqui e aí vai, tem vídeo pra arregaçar, pra postar. Então vamos lá, vamos colocar aqui em agradecimento aos nossos patrocinadores, Guilherme Pedrini. Guilhermão, muito obrigado, Guilherme Pedrini, Guilherme Ped, é tipo mousepad e Guilherme Ped. Tamo junto meu parceiro, obrigado pelo seu sub aqui no YouTube e a galera do Subprime lá na Twitch também, tamo quase batendo a meta mano, de 50 Subprime na Twitch e quando bater essa meta a gente vai fazer sorteio de 30 dias de jogo pra galera que quer subir lá hein, então se você, depois eu faço um sorteio aqui pro YouTube também né, não se preocupa, tá tudo tranquilo, mas é que lá é mais fácil de fazer esse tipo de coisa, então se você não me segue lá, dá um pulinho lá, que hoje à noite vai ter live lá também, a partir das 8 horas, beleza? E vamos criar aqui o Vulperinha mano, que me pediram pra criar um Vulpera, eu já gostei desse, já gostei. Guilherme, vai ser assim. O Vulpera Monge, me pediram pra criar um Vulpera, que eles queriam dar uma olhadinha como é que era o Transmog das classes no Vulpera né, e esse aqui é couro né, lógico que se fosse plate ou se fosse alguma coisa, iria mudar. O Monge é couro? Eu acredito que seja. Vamos entrar no mundo aqui e a gente vai continuar fazendo aquele ritualzinho. É, pega a habilidade, pega a quest, vai no primeiro, vê a habilidade, muda de classe pra ver se muda alguma coisa, se não muda a gente passa pra frente e que atreve em gente. Vamos! Mano, é muito fofinho cara. I need a target, something first. Qual que é o rolamento? Uh! I got your need for speed. Deixa eu ver aqui umas paradinhas. Não tenho nenhum alvo. Tô de DPS né, ele já puxou DPS pra mim aqui, mas a gente pode testar o Healer e outras Cossitas, mas também os talentos eu não vou mudar, vou deixar esses talentos aqui. Né, lembrando que nuvem não é mais talento, agora é a habilidade que eu falei no último vídeo e a galera me zoa por causa disso. Escolha o seu propósito. Meu propósito é ser um bolado. Mano, imagina jogar com o Vulperinha no... Mano, mas eu tô muito confuso cara, com o que que eu vou jogar no próximo expansão, pelo amor de Deus. Todos os vídeos tô pensando nisso. Olha que belezinha mano. Foi engraçadinho né, no mínimo. A montaria é tipo 3 vezes maior que ele. E a primeira habilidade dos Quirianos pro Vulperinha, pro Vulpera no caso pro Monge, é aumenta sua maestria em 13% por 30 segundos. Além disso, a recarga de chute do sol nascente é concluída e ele reduz o custo de suas habilidades de X em um buff. É a habilidade de buff né mano, a habilidade de buffs são pretty good. Vamos colocar aqui? Por favor, vou bater nesse cara não. Bater nesse cara não que esse cara revida. Bom, vamos usar aqui. O Monge tem um jeito todo... Nossa, eu tomei um bagulho sem querer aqui. O Monge tem um jeito todo especial né, porque dá um stun. Que pra bater com ele você não pode ficar repetindo skill. Cadê meu burst? Isso aqui eu acho que é parte do burst. Evocar isso aqui também é da hora de se utilizar. Mano, um Monge de DPS é legal. Eu entendo porque o Monge gosta tanto. Aqui é uma magia de cura. Eu posso... Cadê a magia que invoca várias pessoas? Aqui ó. Tempestade da Terra. Essa magia aqui é da hora mano. Um burst. E aí eu vou utilizar o bagulho. E aí ele vai recarregar meu chute mais rápido. Vamos dar o soquinho. Posso marcar aqui pra eles focarem tudo no mesmo alvo né. É uma habilidade de buff. Uma habilidade de buff. Uhul. Vamos dar um rolamento para longe. Eu vou mudar aqui e colocar uma outra spec. Só pra gente poder ver. Vamos aqui. Especialização. Vou botar um Tecelão da Névoa. Pra ver qual que é a... Se muda alguma coisa né. Aumenta a maestria. Ó. Tecelão da Névoa mudou umas coisinhas ali. Além disso a recarga da fonte de essência é concluída. E ela cura 235 pontos de vida. E até 6 aliados próximos. Na... Na hora que ela começa e termina. Fonte da essência. Qual que é a fonte da essência mesmo? Fonte da essência. Ela buffou essa habilidade aqui ó. Dá um... Dá um pump na... Na cura disso aqui então. Deixa eu... Dar uma chegadinha aqui. Vamos pedir pra resetar. Se bem que não tem aliado aqui próximo. Então não vai ter como a gente... Mas é isso. A gente vai utilizar no caso. Aí buffou. A gente vai utilizar. Ah entendi. Ela dá essa onda aqui pra poder... Ó. E ainda dá no começo. E no final ela dá essa onda que vai curar em área. E além da cura em área que a fonte da essência já dá né. Muito legal cara. Muito legal mesmo. É... Vamos ver o mestre cervejeiro. No tanque só pra ver o que ele faz. Aumenta a maestria. Todos aumentam a maestria aparentemente. Além disso. A recarga de pancada de barril é concluída. E os inimigos atingidos por ela recebem 5% a mais de dano em você. Por 8 segundos. Aumenta até 5 vezes. Meu amigo. Roubadíssimo. Pancada de barril. É essa que eu acabei de tacar no cara ali. Vamos resetar. Vamos bater nesse bicho aqui ó. Vai ter o fogaréu né. Vou usar a habilidade. Usei. Pancada de barril. Ela vai aumentar o dano que eu dou nos caras. Aumenta a minha maestria também. Roladinha. Lógico que eu não tô com a arma né. Eu acho que... Eu acho que monge tanque não utiliza ali. Eu já cajado a arma de raste. De raste. Então seria... Essa aqui. Pronto. Já tô... Um exímio monge tanque mano. O que que isso aqui faz? Colisão. Você e o alvo investem um contra o outro colidindo. Olha. Até que enfim botaram um dashzinho target no monge tanque. Eu não sei se tinha né galera. Porque eu não jogava de monge tanque. Mas é a primeira vez que eu tô vendo isso aqui no game. Então... Nice. É isso guys. Primeiro pacto analisado com sucesso. Vamos lá. É um pacto de buff. É um pacto de buff. Transmog horrível. Vamos lá. Montaria a mesma coisa. Isso aqui é normal. Golpei o chão com força para expor felinos por 30 segundos causando 1.155... Expor fel... Felinos. Da natureza incendiando o inimigo com um bafo de onça. Suas habilidades tem 6% de chance de concluir a recarga de pisão felino. Enquanto estiver... Mano muito bom essa habilidade hein. Gostei. Já gostei. Já gostei. Vamos começar a bater no cara aqui. Como se eu tivesse agrado. E aí eu vou dar essa habilidade. E é isso. E aí o bicho fica tomando dano. Pegando fogo. Toma mais fogo. Puta. É uma puta habilidade boa hein. Beleza. Vamos dar um ESC aqui. E vamos trocar a spec. Tem que trocar as spec porque aparentemente no Monk... Ele pega tudo. E... Ele buffa skill por skill. O Monk a gente vai ter que trocar todas as especializações pra testar mesmo. Olha. Recarrega muito rápido mano. Golpeio o chão com força. Ah não. Esse não. Mesma coisa. Suas habilidades tem 6% de chance de concluir a recarga de pisão felino. Ah mãe. Eu acho que é porque não atualizou. Será? Parece que você precisa de uma mãozinha né. Golpeio o chão com força. Espor felino. Treza. Suas habilidades tem 6% de chance de concluir a recarga de pisão felino. Ah não mudou não galera. Você vai se divertir tanto. Vamos colocar como andarilho pra ver se muda. Acho que vai manter. Vai manter o pisão. Suas habilidades tem 6% de concluir a recarga de pisão felino. Enquanto estiver enfrentando um felino. Um felino. Golpeio o chão com 30% de força. É mano. Esse aqui é uma habilidade de damage né. Mas é uma habilidade bonita cara. No meio da luta se eu puxar esse aqui ó. Vai ficar dando dano periódico nos caras. Resumindo. Prefiro essa aqui por enquanto. Essa aqui achei legal porque ela modifica os atributos. Atributo não. Ela buffa a maestria. Mas ela modifica o bônus que ela dá né. Vamos ver o maldrax. Quais são os bagulhos dos necrolords. Olha que legalzinho que fica o mogzinho mano. Muito massa. E habilidade. Arremessa uma cerveja feita com os ossos dos inimigos caídos no chão. Cobrindo todos os alvos atingidos por 10 segundos. Suas habilidades tem 35% de chance de afetar o alvo outra vez. Com 35% de eficácia da forma de cura ou dano de sombra. O tiratório ou garça restitui um de chi ao acertar inimigos que tem a cerveja. Mano, muito forte velho. As habilidades de espacto aqui são muito fortes cara. Na moral mesmo? Estou fora de alcance. Estou fora de alcance. Vamos bater aqui com quem não quer nada. Usar uma cervejinha. Beleza. Curtir do burst. Pum. Como se eu tivesse... Eu vou utilizar o bagulho. Usar aqui em área. Tome. E a gente vai batendo. De beleza. Não tem nenhuma que é bonita não, tá gente? De beleza. Você fala, nossa eu vou usar essa habilidade porque ela é bonita. Mas essa aqui ela é muito útil. Dá mais 35% de dano. Por exemplo, além do dano que você deu 100% de uma habilidade. Deu 1k de dano, por exemplo. Ela vai dar mais 35... 350 de dano por conta desse barril. Muito bom, cara. E ainda tem... Olha lá. 35% de eficácia na forma de cura ou de sombra. E se eu estiver curando também os amigos que foram afetados pela cerveja. Eu acho que vai dar 35% a mais de cura também. E o chute giratório. O gás restitui 1 de x ao acertar inimigos que tenham sido acertados. Ainda comba com o chute giratório ainda, cara. Que legal. Vamos mudar de spec aqui pra ver se mudou alguma coisa. Mas eu acho que não, porque aqui ele já fala a habilidade de cura. Não, aí já muda o final ali. O começo é igual. Mas rajada de brumas cura mais 795 de dano de vida. Dos alvos que tenham sido acertados pela cerveja em pó. Rajada de bruma. 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 Ponte de essência. Bruma. Expelir o mal. Acho que rajada de bruma deve... Deve incluir todas as brumas. O interessante é saber que se você tacar a cerveja nos seus aliados e você estiver curando, você vai curar eles mais. Beleza? E o mestre cervejeiro. Vamos ver qual que é o bônus que ela vai dar aqui. Palma do tigre e pancada de barril reduzem a recarga das suas cervejas em mais de 1 segundo ao acertar inimigos que tenham. Então, tipo, vou ter cerveja pra tacar nos caras. Vou dar uma palminha. Ah, já tem cerveja de novo. Ajuda a tirar cooldown. Eu acho que até agora, manos, eu vou ficar com esse aqui que cada um dá um buff, viu? Acho que eu iria de Kiriano por enquanto. Agora vamos tentar o último pacto e vamos ver o que ele vai fazer conosco. Eles vão usar a mesma habilidade, né? Eles vão usar o Breath of Fire também. Vamos pedir pra testar. Ó. Eu vou usar a galerinha. Vambora, galerinha! Aí eu vou batendo aqui. Ó, vem os bichinhos. Vou dar o bagulho de fogo. E ninguém cuspiu, não. Ih, tem um mago. Você sumou num mago? Sumou numa galerinha cabulosa. E começa a vir. E onde vem mesmo? Tá vendo? Alguém deu o bafo de fogo ali também. E eu dei o bafo de fogo agora. Imagina, velho. Que legal, mano. Nossa, eu sumonei o Nilzal aqui, mano. Olha que legal. Eu não sabia que o tanque sumonava o Nilzal não pra bater junto. Eu vou com uma era do Nilzal, o boi negro, por 25 segundos. O Nilzal ataca o alvo primário e desfere pisadas com frequência. Causando dano a todos os inimigos. Olha que da hora. Porque o Nilzal é meio tanque, né? Aí você sumona ele pra quando o bagulho ficar neurótico. Aí ele vem pra poder dar aquele help. Quando o efeito estiver ativo. 25% do dano de cambalear é evitado por Nilzal. Mano, que da hora isso aqui, mano. Que da hora, que da hora. E a vontade de jogar de tanque, botar a skill da galerinha. E botar o Nilzal como aça, mano. Pelo amor de Deus. Eu acho que vai ser essa a pegada, hein? Tem alguém testando aqui também. Porque utilizaram a habilidade aqui do outro pacto. O negócio... Olha como é que pega longe a... Isso aqui. E aí, meus queridos. O que vocês fariam? Vamos só mudar a spec aqui uma vez. Tecelando a neva. Vamos ver o que acontece com a habilidade. Eu acho que continua sumonando a galerinha, hein? Galerinha. Não. Fallen Crane Adeptos assiste adicional por 2 segundos. E também vão curar com Evoloping Mist. Evoloping Mist, agora eu não sei o que é. Vamos testar, né? Vamos resetar. Resetei. Sumonar, galerinha. Vem, galerinha. Vamos dar um... Vou curar aqui amanhã. Nossa, qual que é a... Primeiro eu preciso de mana. Primeiro eu preciso de mana. O que é isso? Não vamos ver. Me cura aí, rapaziada. Porque não tem? Eles não estão querendo curar outra pessoa. Te abençoe. É, mano. Eu acho que era pra estar curando também isso aqui. Mas a galerinha é gente boa. Pessoal. Eu vou colocar aqui o Mestre Cervejeiro. Agora o Andarilho. Só pra gente ver qual que é a última parada. E escolher. Mas eu acho que eu iria com esse aqui. Ou com o Kiriano. Mano, a maior chance de eu vir com esse aqui. Beleza. E a habilidade... O Falling Tiger. Adapts assist dois segundos. E vão a... Feast of Fury. Eles vão usar a habilidade Punhos da Fúria, né? Resetei. Testei. Sumonei o bicho aqui. Sumonei esse aqui também. Vamos usar esse aqui. Vamos usar cerveja. Vamos bater em todo mundo. E vamos ver a galerinha também descer a pancada. Olha, imagina o Burst que não dá esse aqui não. Cara, esse aqui deve ser um AWE muito da hora, velho. Quando tiver uns mobs vão pulando pro meio, hein? E aí, galera. O que vocês pegariam? Eu ficaria entre o... Que dá os buffs, né? Um buff diferente. Aumenta mais tri. Vai dando uns negócios diferentes. Ou esse aqui. Esse aqui parece ser mais divertido. Então eu iria com ele. Sem contar que a habilidade de teleporte eu acho que pode ser muito útil. Acho que seria mais útil que a habilidade do Covenant de trazer aquele bichinho ali. A longo prazo. Beleza? Vamos para o próximo. Esse foi o nosso Monk. Desculpa se eu não mostrei alguma coisa. Não vem me xingar. Porque eu tentei mostrar o máximo possível. Até troquei de especialização em todos, né? A gente vai aprendendo com os nossos erros, galera. Isso que é importante. É, vamos... Logout, né? Pegar o próximo. O Monk já foi direto. Vamos criar um novo personagem. Vamos criar um caçador de demônio. Capirotesco, né? Que vai chamar... Cadê? Aquele homem. Jorge 30. Jorge... Dá para pôr número? Não dá para pôr número. 30. É tronta. 30. Jorge 30. Valeu, Jorgeão. Obrigado pelo suporte aí, mano. Obrigado pelos comentários. Jorgeão, e aí? Gostou do estilo? Beuzebu? Estilo... Pode? Eu achei style, hein, Jorge? Estilo do cabelo. Vamos só mudar a cor do cabelo. Eu não sei se eu... Deixa eu ver a foto do Jorge aqui. O Jorge tem o cabelo moreno. Jorge, você tem o cabelo moreno. Aí, ó, Jorge. Está parecido. Mas você não tem rabo de cavalo, né? Fazendo... É porque eu estou vendo a própria negócio do YouTube aberta ali, mano. E aí eu estou fazendo essa brincadeira aqui. Ó, perfeito. Cabelo do Jorge. Agora as antenas, Jorge. Eu não sei se é fato baseado em fatos reais. Espero que não. Mas vamos deixar criado assim então, meu parceiro. Obrigado pelo seu sub. Tamo junto. E aí, estamos aqui todo style. Essa é a armadura. Lembrando que a gente vai pegar o pré-patch, tá, galera? Então vamos que vamos. Vai ser bem bacana. E estou louco para jogar, mano. Estou louco para jogar pré-patch. Estou louco para jogar nova expansão. E progredir com meus bonecos de novo. O BFA, confesso para vocês que eu também, ó. Cansadinho. Peguei a habilidade. Demorando. Ao meu ver, eu estou com a habilidade de tanque aqui, né? Aqui, no meu dash. Aí, não bate em mim não, homem. Olha aí, uma pancada que ele deu foi a minha vida inteira. Vamos começar pelos kirianos. Estou com devastação, vingança ao tanque. Perdão. Estou falando bobeirinha. Deixa eu só fazer um... O legal seria eu fazer isso aqui, ó. Action bar. E colocar minhas action bars aqui. Porque aí eu já tenho um negócio. Então, essa habilidade eu sei que aqui, ó. Se eu precisar dar um dash ou alguma coisa. Ó, isso aqui eu sei que viria para cá. Um salto. Um F. Um... É isso. Só isso, só mesmo. Vamos mudar aqui. Ele tem poucas skills, né? Deixa eu dar uma olhada no... Planar. É a skill de apertar duas vezes, né? É só apertar que a gente consegue. Não precisa nem arrastar para a barra. Antigamente eu arrastava. Uma lenda. E olha isso, velho. Tem 10 skills o Demo Hunter. Meu amigo, Demo Hunter DPS. É só bugo bater a cabeça no teclado. Igual a galera fala mesmo. Vamos lá. Sem preconceito. O mogzinho fica, ó. Uma merda. Vamos. Coloca um signo de criando no local selecionado que se ativa após o segundo. Detone para causar dano. Arcano e estilhar as três fragmentos de medo. É tipo... O que acontece com esse signo aqui, mano? Você põe o signo... Ficamos gratos. Aí você aperta de novo, ele detona e aí vai dar dano e vai gerar fragmento para você se curar. Ó lá. Espera, ó. Ele já detonou sozinho. Nem precisei apertar de novo. Tá vendo, ó? Isso aqui é um sustain, mano. É um sustain. Ah, tô na merda. Signo. Dale. Vamos colocar o tanque? Tá apertando o ESC que nem um doido. Mesmo assim ainda não vai. Fala longe do bicho. Aí. Tem que sair... Tem que mudar da cidade do bicho para poder fazer com que funcione. Mudou para tanque. Detona causa mil quatrocentos de dano arcano e estilhaçar três fragmentos de alvo inferiores com os inimigos. Mesma coisa. Mesma coisa. Então não mudou nada a habilidade. Não tiveram um trabalho para fazer um bagulho mais criativo. Muito bem. Isso aqui é legal. Charge a target. Striking them. É tipo, ele dá um dash e dá um dano. Aí tá falando routine dan in the place. Tipo, eu acho que deve deixar o cara preso e dar dano de natureza ao longo de seis segundos. Um cara de dano aos seis segundos. Isso aqui é legal. Porque às vezes você pode dar um dash no cara para um PVPzinho, né? Você estuda o cara, deixa ele lá de boa e ainda deixa ele tomando dano ainda. Olha, o dash me cura, mano. Mas tá bugado ali, ó. 3.000% of the damage. Your hunt target for um minuto. Caralho, ele vai me curar uma porcentagem do dano que eu dou no target depois... Mano, isso aqui é para um PVP absurdo e forte. Ele dá root e ele me cura. E o Demon Hunter já nem se cura, né? Nem se cura essa desgraça. Esse boneco. Então, aí, o que acontece? O que acontece? A gente vai... Por exemplo, eu vou dar um dash nesse aqui. Esse aqui tá parecendo que é mais tranquilo, né? Vou dar o dash. Bum! Vou bater nele. Vou colocar um signo. Vamos... Aí eu vou bater nele. Ele vai me curando, eu acredito. Olha lá, tá vendo que tá subindo uma curinha ali? É porque eu não tô batendo quase nada. Se eu tivesse full burstadão... Ainda vai gerando as alminhas ainda, cara. Já acabou o trem. É que eu tô na habilidade de tanque agora também, né? Vamos mudar para a habilidade de devastation. Olha a habilidade do pulo, meu. Essa. Esse pulo é muito bonito, né, cara? É uma skill muito... Muito legal mesmo. Você aperta o chão. Olha como é que ela vai longe, né? Pelo amor de Deus. Aqui. Pelo amor de Deus. Muito boa. Legal, muito maravilhosa. É isso. E aí vamos fazer o teste. Vamos ver a distância que pega, mano. A distância máxima. Max range of the skill. Tomara que pegue lá da puta que pariu. Ih, mas eu vou precisar... Ô bosta, eu vou precisar... Reativar. Calma. Ele já tem dash, né? Agora ele tem um terceiro dash. Mano, olha que pega. Preciso chegar mais perto. Ó, daqui já pega, mano. Uh, tomei. A rotação dele é muito gostosinha de fazer, cara. Ai, o ocular continua absurdo. Mas é isso. É a mesma coisa. Ele vai me curar com o dano. Ele vai enraizar, vai dar dano no dash, vai travar o cara no chão. Mesma coisa. Mano, é uma boa habilidade. PVP, eu acho que ele é muito forte. PVP, eu achei que ela seria mais útil no PVP. A primeira lá... Que eu já esqueci. Até que já esqueci qual que era. A primeira é que muda, né? Pra tanque... Ah, não. É do bagulho que você põe o negócio no chão e depois ele estoura. Dá um dano e... É. Até agora eu gostei mais do... Do férios, hein, manos? O que vocês acham? Eu gostei mais do férios. Pela honra dos filhos da lâmina. Pela honra dos filhos... Olha como é que vai ficar legalzinho. Ah, mais ou menos nessa mão aqui, velho. Parece a mão do mãozinha do Família Adams, né? Pelo amor de Deus. Cara, ficou um bagulho meio... A ideia é legal, né, velho? O bom que você dá pra você levar uma cerveja aqui... Não, uma cerveja não. Levar um... O energético. Dá pra você colocar alguma coisa aqui, ó. Levar uma bola. Você vai pro rolê, tá ligado? Ao invés de você ter que levar... Ah, vou levar a bola pra jogar futebol na quadra com a galera. Não. Você bota aqui no set, você leva a bola e vai embora. Ou então dá pra você levar o quê? A mochila, se você estiver indo pra escola, tá ligado? Você bota a mochila aqui e vai pra aula tranquilão. A mãozinha tá assim, ó. É isso. Vamos ver a habilidade aqui. Comissiona um duelo até a... Eu achei horrível essa habilidade, velho. Um duelo até a morte contra um demônio condenado do Teatro da Dor. Supera a oponente, libera uma alma demoníaca dele e cria uma poça de sangue de demônio que cura... Que dura 30 segundos. Não cura não, dura. 30 segundos. Lutar na poça aumenta em 20% sua velocidade de ataque e redução 10% de dano. É, o buff é bom, né? E a redução do dano que os inimigos causam você. Molda carne trata um demônio condenado como um inimigo poderoso. Preciso um molda carne. Molda carne é esse aqui. Então vamos testar. Posso testar suas habilidades. Beleza, no caso... Estaria... Dando treta, né? Ó, vou puxar a viva chama. Vou puxar um molda carne. Eu não entendi que trata o inimigo com um inimigo poderoso. E aí vou puxar... Aí ele invoca o capiroto. Meu Deus do céu. Só porque eu tô com molda carne, ele puxou um inimigo mais forte. Aí eu tenho que ganhar dele... Pra ele dar o buff. E aí eu dei o buff fora dos inimigos. Ah, num pull, mano? Isso aqui é só mais um bicho, né? A gente vai fazendo um pull. O bicho vai te atacar. E ele é bem bosta, aparentemente. Então... Não, por que eu usei visão espectral? Tá doido? Aí eu vou ficar tomando um buffzinho na área ali. Uhul! Ah, acho que eu ainda preferi o dash, mano. O dash eu achei mais forte. Talvez esse aqui seja uma pra PvP... PVE, né? Pra PvE, porque aí... Quanto tempo de cooldown disso aqui? Dois minutos. Dois minutos é uma cooldown... Eu acho que pra tank vai ser a mesma coisa a habilidade. Vamos só... Só pra testar, né? Só pra não passar despercebido. É isso mesmo. A mesma coisa. Supera o oponente, libera o demônio que cria uma poça de sangue. Demônio que duta em 50. Lutar na poça, aumenta em 20% da velocidade de ataque e reduzir 10% do dano que se encosta a você. É bom, é bom. É um sustento. É bom, mas não é o top, eu acho. Não acho o top. Não é o top, não. E vamos ver aqui o ventiro agora. Ventiro. Feião, hein? E a gente tem aqui o X do Samurai X. Prende a enemy with the mark of the vent. Reduzindo os ataques milis... A velocidade de ataque deles por 30%. E o ataque e o casting. E dá 5k de dano Shadow Damage. Activate Metamorphosis. Apply Sinful Brain. Ele aplica isso aqui no... Metamorfose. Aplica... Nos inimigos do lado, então. Então vamos testar. Metamorfose. Seria esse. Então a gente vai estar batendo, né? Pá. Como se não houvesse amanhã. Porque eu estou na spec também do tanquezão, né? Aí o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a habilidade. Ah, a habilidade coloca no... Não, é o teleporte. Pronto. Deu o X. Uhul. E aí agora eu vou dar os... Metamorfose. Não adiantou nada. Ah, eu acho que ele aplicou aqui, ó. Ó, tem uma cuspidinha, rapaz. Tem umas runinhas. Runinha de Sainz. Runinha de Explodes. E um minuto. O cooldown é bem baixo. Aí ele bate em área, pelo menos isso aqui, ó, hein. Eu estou testando as specs. O bom de fazer esses vídeos aqui é que eu dou uma testadinha ainda pra ver como é que é o rolê. A mobilidade desse boneco é um negócio absurdo. Eu acho muito da hora. Vamos ver aqui como é que fica a habilidade com o... O DPS, né? Não sei se mudou alguma coisa. Reduz o melee ataque e o caching speed e aumenta em 4.070 dano de shadow damage por 8 segundos. Apply sinful brain. É a mesma habilidade, mano. Aplica esse sinful brain nos inimigos aliados ao redor. É uma habilidade boa pra PVP também, mano. Você imagina ter um mage fire querendo castar um... Um impacto maior em ti. Que já demora. Você vai dar isso aqui nele. Ele vai demorar mais ainda. Vai dar tempo do interrupt seu carregar e carregar de novo. Pra você poder, antes dele, conseguir castar um impacto maior em ti. Habilidade boa. Habilidade boa também. Mas, manos, e aí? Eu acho que a mais proveitosa, que eu mais gostei, seria essa aqui do... Nossa, eu fico abrindo a boca nos vídeos, né, galera? Desculpa, mano. É que eu acordo 5 horas da manhã. É... Deixa disso. É... Acho que eu iria de férias, cara. Eu acho que férias... Não sei, velho. DH é um bagulho que eu não jogo. Então, é meio complicado eu falar pra vocês qual seria o mais indicado. Eu, provavelmente, procuraria um bagulho no Google aí dos ProPlayer que jogam de DH e daria uma olhada. Mas, fica... Deixa nos comentários pra falar qual vocês iriam. Eu pegaria esse aqui ou eu iria com o... Esse aqui. O Venture, eu acho que seria mais interessante, né? Principalmente pra PVP. Ele tá meio focado em PVP, né? Vamos lá. Logout. E vamos fazer a última classe da nossa empreitada. É uma que eu joguei com ela por um tempo. E eu, Malie e o Ombro, não tão conseguindo levantar o braço, cara. Puta merda. Aí, vamos jogar de... Vamos criar um novo personagem. Criar um novo persona. E eu parei de criar personagens da Aliança. Vocês perceberam isso? O amor pela horda falando mais alto. Os caras falaram... Hooligans, mas você não criou um. Death Knight. Não é possível. O que você tem de preconceito com a minha classe do coração? E eu digo, meu amigo, o melhor vem no final, meu parceiro. Toma esse personalizar aí. E toma esse chifrão na sua cabeça. Nossa, aquele outro tava da hora, hein? Olha que legal, mano. Legal pra caramba, legal pra caramba. Gostei, gostei. E o nome desse cara aqui vai se chamar... Cadê? Cadê o escolhido da vez? Who will be the best? Who will be the best? Eduardo F. Eduardo F. Martins. Eduardão. Eduardo FM. Parece canal de rádio, né, mano? Obrigado, caramba. Todos são falos. Sejam bem-vindos. Eduardo FM. O DK do seu coração. O gato subiu no armário. Vamos lá. Entrar no mundo. E esse aqui eu dei uma olhada, mano. Esse aqui eu já tinha dado uma olhada nas habilidades dele, né? Porque eu joguei um pouquinho. Tanto que eu faço vídeo de Torgashi, alguns vídeos. E tá bem bacana. A gente vai poder testar as skills de acordo com cada um. Ó, fica da hora, né? Ele é taurinzão. Taurinzão bolado. Vou colocar aqui. Aceitar. Fica bonito mesmo, cara. Putz, que lá merda. Estou de... Nossa, não bate nessa mulher aqui, não. Eu preciso chegar mais perto. Ó, ela não bate. O único que bate na gente é aquele outro ali. E a gente volta. Vocês viram que o Gelido volta a utilizar uma habilidade... Uma arma de duas mãos. Jagan deve estar lá. Meu Deus do céu. Que loucura, mano. Que doideira. Eu acho muito da hora. Uh. Primeira habilidade. Transmogizão. Fica, ó. Feião, né? Sombreira, mano. Sombreira. Cara, eu tenho a impressão que a Blizzard ficou com preguiça na hora de fazer sombreira, viu? Ela falou assim, ah, vou desenhar um quadrado. Botar um espinho. Aparecendo um troféu da Champions League. Acho que é isso. Vamos aqui. Advance your time. Ixi, mano. Que fodeu, hein? Dá um dano de 5% e dá arcano ao longo de 4 segundos. 2k de dano ao longo de 4 segundos. Essa aqui eu tenho a impressão de que ela muda de acordo com as specs. Ah, mano. Vamos só testar, porque essa aqui... Ela vai dar um dano e vai continuar dando dano ao longo de... Olha lá, deu um trem. Aí ela vai ficar dando dano, eu acho. Dano, dano, dano. 1 minuto de cooldown. Olha que legal, eu tô atacando essa aqui. Ah, legal. Eu tô atacando ele e ela ataca esse aqui automaticamente. Mas bem que isso aqui é uma habilidade em área, né? Só que ela é um target só. Mas como o cara tá com um bagulho aqui... Longe demais. Acho que é isso mesmo. Ó. Usa. Usa, 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 usa. Furstei. Pronto, tá vendo, né? Ah, ele vai tomando daninho. Cadê a Syndra? Puxar meu carniçal aqui, né? Estourar meu carniçal aqui, né? Vou mudar de spec pra ver. Eu só destorei ele porque, né? Ia ser foda. Ele ia atrapalhar. Pra sair de combate. Justamente isso que eu tô tentando fazer. Capô na preta é da hora, hein, mano? Meu amigo. A habilidade muda? Hit rune que você gasta, reduz o cooldown mais 4%. Isso aqui reduz o cooldown. Ó. Cada rune que eu gasto, reduz o cooldown da habilidade. Basicamente eu vou poder usar toda hora, né? Ó. Acabou. Pronto. Já posso utilizar de novo. E ela vai dar o dano. Reduz o dano que eles dão pra mim em 5%. E dá 3k de dano arcano no bicho. Ao longo de tantos segundos. É. É uma habilidade meio... Não sei até que ponto isso seria viável não, tá ligado? Vamos botar aqui um profaninho. Profano não entendo nada, mano. Profano dá até tristeza de puxar pra vocês aqui. Profano tem o bagulho que você tem que puxar. Aí você tem que deixar os caras com praga. E aí soltar a praga neles. Hit. Cada rune que você gasta, reduz o cooldown. Mesma coisa, mesma coisa. Dá dano arcano 2k. Aí continua dando... Longe demais. Ah, tá no cooldown. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Puxar a galerinha? Joga aí, galerinha. Deixa esse aqui também, né? Que esse aqui é o... E quando tem esse aqui eu consigo... Cadê o grandão? Cadê aquela habilidade que eu puxo um bicho maior ainda? Epidemia, estoura uns bagulho... Não tinha uma habilidade que a gente transforma o bicho num bicho maior ainda? Não tem uma habilidade que eu consigo... Não sei, a habilidade já... É isso, mano. Crianos, é isso. Gostou? Não gostei. Primeiro meta. Vamos ver o que esses caras fazem. Olha o Mog. O Mog já fica bonito, cara. Combina, né? Combina. Parece que isso aqui já faz parte. Corrompe a área selecionada, causando 589 de dano de sombra ao longo de 10 segundos ao alvo dentro dela. Inimigos que receberem dano causam 1% a medida de dano a você, até o máximo de 15% e esse poder é transferido para você na forma de força. Caralho, forte, hein? Enquanto você permanece na área, o golpe do flagelo atinge 4 inimigos próximos. Mano, forte. Porto tempo voa na sua companhia. Forte, 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 forte. Tô aqui batendo. Colocando na praga da rapaziada. Usei a skill aqui. Ah, eu posso ficar ativando ela? Você aprendeu a habilidade tributo da morte que substitui... Ah, ele substitui morte da composição. Ele substitui isso aqui para o tanque, é a mesma coisa. Ele substitui aquela habilidade que ele taca no chão, assim, ó. E para todos, né? Só para o Frost que não tem habilidade. Vamos ver no Frost como é que ficaria. Vai do combate. Deixa eu mudar de target. Mudar de spec. Para testar o pacto. Nossa, não deixa, cara. Não deixa, mano. Não me deixa. Vou esconder. Vou dar loss. Vou ter que ir lá no lugarzinho ali no canto. É mole? Ah, o exército dos mortos aqui. Vamos lá. Mano, buguei. Buguei. O bugar. Ah, reload. Será que tem algum bichinho meu batendo lá? Cara, grande chance, né? Aí. Agora a gente volta lá e vê no gel do que muda. Não, não é aqui. Eu sempre erro. É simples. É só voltar pela mesma porta que eu saí, mas eu não consigo. Não é aqui mesmo. Eu viro à esquerda. À direita. Mentira. O gélido, né? Já colocou a arma de duas mãos ali. Vou pegar a habilidade do pacto. Ah, que coisa interessante. E ela substitui. A habilidade substitui tributo à morte que substitui morte. Tributo à morte que substitui morte e decomposição. Ah, aqui. Olha aqui, ó. Ah, mesma coisa. Mesmas coisas, galera. Ah, esse aqui mudou. Não era da coisa, não. Achei que fosse do pacto que ele dava esse dano em área. Porque antigamente era uma skill que você usava, ela batia no bicho e dava um dano em área. Agora, aparentemente, ela dá dano em todo mundo que tá ao redor. Ó, tá vendo? Vai continuar sendo um monstro do A.O.E., cara. Vai continuar sendo um monstro do A.O.E. isso aqui. Perfeito. Esse pacto é só isso. Né? E se eu mudar pro sangue aqui, o sangue também vai ser a mesma coisa. Ele vai colocar o negócio no chão. Aquela habilidade no chão. Agora vamos ver um dos pactos mais legais que tem pra esse boneco, cara. Esse pacto é da hora. Mano, olha que bagulho foda. Pelo amor de Deus, irmão. Olha isso aqui. Mano... Mano do céu. Meu amigo. Olha isso, cara. Você fica parecendo o Cabu Terimon. O Besourão, tá ligado? Muito louco. Virei. E a habilidade zona, membro aberminação. Porque ele pega... Então, se tem pra... Se no Blood é isso aqui, esse aqui não modifica de acordo com a... Com a parada, não. Esse aqui, mano... É a habilidade que eu mais gostei, tá ligado? Ela fica puxando os inimigos ainda. Ela é uma habilidade chata. Tô batendo no cara. Vai lá e fala assim... Mano, preciso maximizar meu AOE. Já tô brustado. Tô com o meu coisa aqui. Tô batendo. Morte e decomposição no chão. Vou colocar a morte e decomposição. Tudo acontecendo conforme planejado. Preciso de AOE. Puxa isso aqui, cara. Tá vendo que ela tá dando um rainha aqui, ó? Toda hora. Esse rainha, ela puxaria o bicho pra mim. Olha lá, ela tentou puxar de novo, ó. Tentou puxar de novo, entendeu? Se ele não fosse fixo, ele viria na minha direção. Ele vai agrando tudo, cara. Ele vai agrando tudo. E pra Blood também é a mesma habilidade. E pra Unroly também acredito que seja a mesma habilidade. Se não for, peço perdão. Mas eu acho que é, sim. Será que eu vou ter que dar Reload de novo, cara? É, não tem combate. É porque o meu bichinho tá lá. Estoura ele. Boa. Agora o negócio tá tomando dano ainda por segundo ou não? Deixa eu botar Profano, por favor. Puts, cara. Isso aqui é rebenta, né, irmão? Isso aqui é foda. É só pra garantir isso, ó. Que a habilidade não muda. Só pra galera não vir no coisa... Ah, mas já falou coisa errada. O Ligas já tá dando informação que não é verídica. Profano. Agora a gente volta lá e pega o Pactis. Dá uma velocidadezinha aqui, né? Pra dar uma ajudada. Esse Taurin, em específico, ele tem uma habilidade, cara. Deixa eu ver se eu acho aqui. Investida de Touro. Puta que lá, merda. Essa habilidade é muito da hora, mano. Ela dá... Ela dá stun na galera que ela bate, eu acho, se eu não me engano. Investe pra frente, porque estão derrubando os inimigos por 1.5 segundos. É, ó, muito legal, mano. É muito legal. Movimentação... A mil. Mostra essas habilidades. Mesma coisa. Vai dar uns tapinhas na cara da sociedade. Tá vendo, ó. Eu preciso de um alvo. Eu achei muito legal essa skill, mano. Ela é uma skill bonita, né? Tecnicamente falando. Você vê que o cara tá bustado já. No caso do Blood, eu acho que ela é muito mais vantagem de você usar quando você tá com o Blood. Porque você já tem que manter o agro em ti, né? Você vê que você tá perdendo muito o agro pra um afixo ou alguma coisa. Usa ela, que os bichos vão ficar automaticamente sendo puxados toda hora. Muito boa, muito boa. Eu... Vocês viram, né? Eu já escolhi ela uma vez. E vamos ver aqui os bichos. Acho que o Mog mais legal também, cara. O mais bonito pra plate é esse aqui do... Não tem como. Mas esse aqui não ficou muito atrás não, né? Com as gárgulas no ombro ficam me parecendo o castelo. Esse aqui. Uma bruma densa envolve você por 8 segundos aumentando em 10% sua esquiva. Causando 270 de dano de sombra a cada 1 segundo aos inimigos e um raio de 10 metros. Sempre que ela causa dano, você ganha 3 de poder runico até o máximo de 15. É, é boa. Utilizei. Ela fica dando dano e eu vou ganhando runa. É uma skill bonita também. Dura pouco, né? Tudo que é bom dura pouco. Já era. Já tô aqui sem nada pra poder utilizar. E eu acho que pros outros negócios não vai mudar. O ruim é que ele fica dando dano por segundo. Enquanto o bicho tá com as marcações ali, eu não consigo trocar de... Ah, ele não vai me deixar trocar. Vamos ver. Vou esperar, vou esperar. Vamos lá. Conta comigo, galera. 5, 4, 3, 2, 1... 0,5, 0,32, 0,0. Aí, foi. Tá mudando aqui. Gélido. É, não me deixa. Ele não me deixa. Manos, vamos lá. Eu vou trocar a última vez só pra ver se não muda mesmo. Pra gente finalizar o vídeo, meus queridos, que estamos chegando a 50 minutos de vídeo. Vamos tacar um gélido aqui? Beleza. Vamos tentar ler. Causa de dano a cada um segundo. O inimigo é um raio de 10 metros. Sempre que ela causa, ganha 3 de poder rúnico até o máximo de 15 de poder rúnico. Aumenta minha esquiva. É isso, guys. É um buffzão mesmo. É um buffzão com dano em área, né? É um dano em área? É um dano em área. Aí, comba com o meu escudo. Meu amigo. Pra jogar de gélido, isso aqui seria da hora, hein? Não sei não, meus queridos. Eu acho que eu iria mais uma vez de... Com esse... Ai, Maldraxxon. Mas como que chama? Esse é Revendreth? Esse é... Ah, eu esqueci, não acredito. Vou ter que falar com ela pra eu poder lembrar. Hum... O Pacto... Necrolord, Necrolord. Lembrei antes, hein? Lembrei um segundo antes. Eu acho que eu iria ou de Necrolord ou com esse aqui, cara. Esse aqui é muito bom. A galera fala que pra DK Blood, esse aqui é o perfeito, né? Porque ele buffa justamente aquela habilidade no chão. Uma das habilidades que ele usa pra fazer o agro. Mas eu acho que esse aqui é tão completo, cara, que dá dano também e fica dando uns tapas. Não sei. Eu iria com essa ou com essa aqui, porque é uma habilidade fucking linda. Pra jogar de Frost, principalmente, eu iria com essa aqui, cara. Então, galera, é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Desculpa ele ter ficado um pouco longo, mas eu quis tentar cobrir todas as partes que a galera fala que eu não tenho coberto. Então, eu tentei deixar tudo aí mais... Como é que fala? Mastigadinho pra nós. Então, a galera já vai ter uma noção aí do que pegar quando estiver jogando de DK ou de... Demon Hunter ou de... Qual que foi o primeiro que a gente fez? Meu Deus. Memória curta. De monge, de monge, de monge. Aí a galera vai ter uma ideia de qual que vai poder fazer. Beleza? Muito obrigado por terem assistido. Se vocês puderem deixar um like aí nesse vídeo pra poder ajudar nos rankings aí do YouTube Sem Fronteiras. E se você não for inscrito no canal, temos vídeo praticamente todos os dias. Fazemos lives aqui nas quartas e domingos. E, tipo, ao longo da semana a gente faz live lá na plataforma com Tom Arrocheado. Beleza, manos? Um beijo. Obrigado por todo o suporte que vocês têm dado. E tamo junto. Um abraço. Boa tarde. Boa noite. Uma boa manhã, né? Se você estiver assistindo de manhã no outro dia. Valeu, guys. É nóis.